Vamos fechar o programa então, Gilberto Com chave de ouro, né Nilo? Pra cantar pra nós, o William Ramon É isso mesmo, obrigado Até domingo que vem, se Deus quiser Esse cara é bom Não, pode parar, pode parar Não terminou o programa não ainda, tá? Olha, é verdade, Nilo O Nilo, olha bem O William esteve aqui hoje Fazendo a apresentação da música dele Ou de outros artistas Mas eu vou deixar uma pauta aqui, eu quero o William semana que vem de volta aqui Porque agora, Nilo, eu quero ver Se ele é bom Eu quero ver esse caboclo aqui Cantando música gospel no programa Aceita o desafio? Top Por que não? Cai pra dentro Então, então, começa cantando Aí que vão ter mais uma surpresinha aqui Começa cantando Como o Zaqueu Quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Mulher para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Olha, pera um pouquinho Pera um pouquinho Você precisa? Eu preciso Você precisa de ajuda De quem? Karina E é? Por favor, Karina Eu quero ver vocês dois cantando Agora vocês vão ver o que é você Quero ver, vambora Você começa Momento especial é na sua casa aí do Talentos na TV Com o Zaqueu Eu quero subir No mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Uau Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Largo tudo pra te seguir Entra Entra na minha casa Entra na minha vida Me dá a sua paz Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara na minha vida Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Ei, beleza! Tchau! 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 Tchau!